Tem uma família de Tiranossauro Rex ali, ó, tão deitados, eu acho que eles acabaram de caçar alguma coisa, eu posso passar tranquilamente porque, né, já que eles caçaram, então eu tô safe. Passando aqui, ih, olha ali o Tiranossauro Rex olhando pra mim, mandar amizade pra ele. E aí, Rexinho? Calma, Rex, calma, tô passando aqui do lado. Olha, ele tá cruzando reto aqui, só vou passar aqui de boa. Bom, com licença aí, pessoal, tudo bem, esse cara se levantou aqui, e, opa, sabe que a carcaça deles é isso? Eles acabaram com Dilophosaurus da minha família, vambora, eu vou sair correndo e gritando. Caraca, galera, sério, eu achei que era uma carcaça de boa, mas eram carcaças de Dilophosaurus, que traumatizante isso, na moral. Então eu vou sair correndo aqui pra me afastar o máximo possível, vamos lá, correndo, correndinho. Vou ir pro outro lado aqui, atravessando, aqui é muito perigoso porque é o teitório dos Uttas, então vamos pro outro lado aqui. Vambora, correndo e se afastando o máximo possível, porque, pelo visto, esses Tiranossauro Rex gostam de caçar Dilophosaurus. Mas pelo menos eu tô salvo agora, já me afastei bastante. Aí até eles acabarem com a carcaça, eu já tô bem longe. As duas carcaças, né, porque são duas, uma grande e uma pequena. Eu tinha falado que era o território dos Uttarraptores, e realmente é, porque acabou de cruzar um ali pro meio do mato, tem alguns gritando também. Eu acho que eles estão tentando me procurar, o que é muito perigoso, porque como eu sou pequeno, eu não tenho tanta velocidade assim, eu não sei se conseguirei escapar deles. Vambora, pegamos velocidade já e tentamos escapar aqui na maciota, no meio da floresta. Eu acho que eu vou conseguir. Eles entraram ali no meio do mato pra tentar ver minhas pegadas. Eles escutaram também o meu grito, porque eu dei um gritinho pra ver se outro Dilophosaurus tava vivo. Mas isso acabou atraindo eles. Eu sei que foi errado, galera, eu sei. Mas eu preciso encontrar outros Dilophosaurus se eu quiser ter alguma chance de sobrevivência. Eu vou correndo aqui, ó. Ó, o Zú tá gritando. Tô conversando entre si. Devem tá bolado porque me perderam. Agilidade, galera, agilidade. Ih, caraca, não é? Olha o Dilophosaurus passando aqui, ó. Eu acho que ele não me viu porque eu sou verde. Aqui, ó. E aí, brother? Mandar amizade pra ele. Caraca, não é que tinha Dilophosaurus mesmo? O cara escutou meu grito. Eu sabia que valia a pena. Aí, vambora. Será que tem família pra cá? Olha, tá dando uns grunhidos. Não vá pra lá, Dilophosaurus. Tem Uta, cara. Tem Uta. Nossa, ele tá indo. Ah, será que eu volto? Ah, eu não sei, velho. Ele é muito rápido também. Não sei se ele vai me esperar. Tá, ele veio de lá de cima. Pode ser que tenha uma família de Dilophosaurus. Eu vou arriscar. Eu não vou pra lá porque... A gente vai dar de cara com os Utas. E se ele quiser lutar, eu não vou conseguir lutar. Olha o meu tamanho. Prefiro ficar sozinho. Se for pra seguir pra batalha comigo que eu tô 0,518. Pequeno ainda. Eu posso só caçar, sei lá, filhote. Ou outros dinossauros pequenos. Dolce Raptor também, etc. Tá com medo, né? Olha só o que eu encontrei enquanto tava passando. Eu vou capturar ele. Vou pegar. Vou pegar. Eu sei que é filhotinho, mas eu tô com fome. Eu sou filhote também. Então vamos pegar ele. Ah, coitadinho, galera. Ele tava correndo lá pro Zuta. Total, né? Os Utas já iam pegar ele mesmo. Ih, rapaz, eu errei. Olha. Ele tentou. Aí, consegui. Aê. Perfeito. Caraca, ele acertou a cabeça de mim. Viu que ele tentou me pegar ainda? É, maia-sauro bravo ainda. Bolado. Nós conseguimos caçar perfeitamente. Eu tava entrando no meio do mato e ele passou do meu lado correndo. Mal, mal consegui ver ele. Sério mesmo. Foi muito rápido. Mas, conseguimos aqui capturá-lo. Beleza. Temos aqui a carcassinha agora de um maia. E como começou a chover também, a gente tem uma vantagem. Porque assim a gente não fica com sede. Maravilha. Vou deitar aqui agora. Pronto. Como eu tô verdão, eu sou camuflado, né? Então, a gente aqui tem uma outra vantagem também. Além dessa chuva que oculta nossas pegadas e também a gente não fica desidratado. A gente tem aqui, ó, a grama como vantagem de camuflagem. E agora uma carcaça, né? Caso chegar o predador tem que se alimentar dela. A gente pode fugir. Caso ele for gigante e a gente não conseguir combater. Acabei de escutar outro dilofossauro. Agora que tá chegando a parte da noite, eles começam a aparecer em maior número. Muito bom, maravilha, né? Porque eu sou um dilofossauro também. E vou comer agora, devorar essa carcaça de maia. Até ela acabar aqui. Porque infelizmente a gente tem que fazer isso. Tem que ficar aqui até ela terminar. Se bem que é uma carcassinha pequena de maia, né? Vai acabar rapidamente. Vou dar mais uns gritos aqui pra ver se outros dilofossauros escutam. Eu escutei um grito pra lá, ó. Por isso que eu tô olhando. Então vou continuar gritando aqui. Eu não sei se ele vai me enxergar, né? Agora que tá ficando de noite e ainda tem esse mato. Bom, vou ficar gritando aqui. Eu sei que eu posso trair qualquer coisa, mas... Pelo menos eu tenho a carcaça de safe. Então, teoricamente a gente tá segura. Será, cara? A menos que o cara tenha sangue nos olhos e queira nos eliminar de qualquer jeito. Aí não tem muito o que fazer mesmo. Mas eu vou arriscar aqui pra tentar localizar outro dilofossauro que esteja aqui por perto. Eu falei antes que eu poderia ficar sozinho até, porque o dilofossauro que a gente encontrou, o cara simplesmente foi embora. Mas, de repente, tem outros dilofossauros que são mais legais. Vamos ter que tentar a sorte. O bom é que eu gritei antes e encontrei. Então, pode ser que a gente encontre outro dilofossauro. Tem grandes chances. Eu já escutei dilo mesmo. Então, por aqui deve ter dilo. Tipo, aqui mais perto, no caso. Olha ali, ó. Tá passando os tiranossauros rex. Caraca, é uma família grandinha. Eita, nossa. Passou uma família mega grande de tiranossauros. Eu acho que passou um giga aqui também assustado. Um giga filhote. Ali tá ele, ó. Ali, ele. Eu acho que é. É um giga mesmo. Olha só. Eu já tô ficando com fome. Olha o cara correndo. Fugiu de mim. Ali, ó. Vamos tentar pegar ele. Opa, eu troquei de ideia. Mudei de ideia aqui. Não quero mais. Ó, me ameaçou. Ah, me ameaçou? Ó, me ameaçou. Ó, cadê ele? Tá por aqui, ó. Bora, bora, bora. Toma. Mordi. Já deu uma mordidinha nele. Qual é que é? Ó, ele tá se preparando. Olha só. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa, velocidade ínfima dele. Beleza, beleza. Aí dá um giro aqui. Opa, 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 opa. É, ele é meio lentinho. Tá, eu vou deixar ele. Não vou atrapalhar. Vambora. Vamos seguir adiante. Gente, a gente já caçou aquele maiasauro lá. Me recuperei. Eu não tô com tanta fome assim. E agora eu tô vendo o portassauro na minha frente. Ó, que maravilha. Daqui a pouquinho eu já vou ficar grande pra gente dar growl. Então é só esperar. Só que essa não é tempo. Daqui a pouco eu volto ali. Eu vou dar growl. Eu volto e tento capturar. O cara tá vindo na minha direção, ó. Ele quer lutar mesmo. Ô, o cara quer lutar mesmo, véi. Quer lutar mesmo. Será que eu volto? Eu queria tanto olhar aquele puerto ali. Eu não tô com fome pra caçar ele. Vou deixar. Pela audácia, eu vou deixar ele vivo. Fica aí. Olha que maneiro o portassauro aqui do nosso lado. Eu só tenho que cuidar pra não tomar rabada dele. Calma aí. Mandar amizade. Ele tá mandando amizade também. Onde é que será que ele tá indo? Não tem nenhum outro sauropode por aqui. Eu acho que ele tá tentando se encontrar com outros sauropodes mesmo. Já deu o seu grito. Vou dar o grito também. Eu acho que vai começar a chover agora. O céu tá bem escuro. Pera aí. Não, não. Eu acho que tá se abrindo ali, ó. Não vai ter chuva. Beleza. Ô, escutei aqui. Outro sauropode. Outro sauropode aqui pro lado. E ele tá indo pra lá. Ah, estão indo se encontrar. Olha só os sauropodes aqui. Que maravilha. Que bonito. Eu já tô ficando cansado também. Eu acho que o cara se entalou no meio das árvores aqui. Coitado dele. O cara tá deitar lado aqui, velho. Tadinho. Opa. Tem que cuidar da rabada. Beleza. Vou me afastar agora. E já deitar e recuperar. Porque eu tô cansadão. E já vou dar grow também daqui a pouco. Só vou escolher um localzinho aqui pra ficar. Aqui, ó. Acho que aqui dá pra ficar deitado. Eu acabei me afastando do portassauro. Mas ele continua gritando em busca do outro sauropode. Eu tô escutando alguma coisa aqui do lado. Opa. Que que é? Vamos correr. Eu já vou caçar, galera. Vamos caçar. Agora a gente pode caçar. E é o Uta. Vamos tentar capturar esse Uta. Eu ainda não tô nas minhas melhores condições. Porque eu não consegui recuperar muito bem. Eu fiquei aqui com aquela vontade de sair e explorar. Mas eu acho que foi ruim, galera. A gente deveria ter ficado deitado assim. Recuperado bem. Antes de sair procurando alguma coisa. Não me diga. Eu já tô escutando o Avaceratops aqui, ó. Por aqui. Vamos ver. Avaceratops. Cadê você? Eu escutei, cara. Não adianta ficar escondido. Tá por aqui que eu sei. Cadê o Avinha? Ali tá ele correndo, ó. Opa. Ah, vem aqui. Ah, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, não, não. Volta aqui. Volta aqui. Ouro do meu. Não. Ouro do meu. Não. Não precisa correr tão rápido assim, cara. Fica perto. Aí, ó. Cansou. Cansou. Toma. Ah, que eu peguei, velho. Ah, vou pegar. Toma. Aí. Consegui. Cansou. E já era. Agora vai pra nossa barriga. E bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Olha só. Ali na esquerda. A família de tiranossauro rex ainda tá em volta aqui. Temos que ficar alertas. E eu só vou ficar devorando aqui mesmo. E bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito bom. Até mais. E tchau. Obrigado. E eu tô escutando o Ava direto aqui pro lado. Ava direto. Vou dar amizade pra ele. Valeu. Vou ficar aqui embaixo da árvore agora. Pra me proteger da chuva. E a gente já cresce também. Valeu. Abraço. Até mais. E tchau. Fui. Ah. Lembrando que eu tô no Sasa aqui, ó. Só pra vocês verem. Valeu. Tchau. 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 Tchau.